Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Vou dar aquela analisada nos quatro pares que nós operamos. Se você ainda não conhece a estratégia que a gente usa, vai lá no primeiro vídeo que a gente explica o projeto, quais são os objetivos, um pouquinho da estratégia. E falar o que aconteceu no mercado de anteontem, que foi o dia que nós gravamos o último vídeo, que foi terça, para hoje, agora já fechando o mercado na quinta-feira, já abri na sexta-feira lá na Ásia. Primeiro a gente já vê de cara que o euro-dólar, que ontem à noite ele deu essa supervalorizada no euro, o dólar se deu uma enfraquecida, foi num momento, até uma das explicações é uma entrevista que o Trump deu e ele no final falou que, ah, o euro, o dólar está muito valorizado, o mercado confia muito em mim. Falou assim, diversas vezes ele já meio que falou que o dólar está muito valorizado, enfim. Mas ele deu essa subida, mas olha só como é que é interessante. Parou exatamente na média de 20, que é a nossa média de referência, e também nessa trendline aqui, que é uma trendline que a gente já desenhou, que faz meio longo termo, que ele pegou aqui, mostrando uma alta, que é um divisor de águas, se ele está, pelo menos essa trendline, pegando esses dois pontos, abaixo dela seria bearish e acima bullish. E ele funcionou como resistência, ele não conseguiu ir e hoje reverteu. Mostra também como que é importante a gente não afobar demais movendo o nosso stop loss. Aqui, se a gente estivesse no break, ele ia ter ficado ok, porque a gente está um pouquinho acima, mas talvez com um spreadzinho poderia ter pegado o nosso stop loss. Então foi tranquilo, subiu aqui, mas hoje foi bom que reverteu. Isso fez com que a gente ficasse nessa posição com 71 pips. Se a gente olhar aqui no Hakanashi, chegou a fazer duas velas verdes, fechou a segunda verde, que foi essa agora, mas abriu já uma vermelha para o nosso sentido. Então temos que ficar atento pela nossa estratégia e já movimos bastante o nosso stop loss, estamos com o risco bem baixo e é deixar rolar. Tomara que continue, a gente abriu a trade aqui, chegou a estar com isso tudo de lucro, mas é que é negócio, faz parte da estratégia, essas reversões e a gente vai deixar o preço fazer. A gente sabe que tem uma trendline de alta aqui no euro, se a gente vier no semanal, está um momento claro de decisão aqui, se ele vai fazer ou continuar aqui, olha só, a priori é alta, subiu, desceu, subiu, desceu. Aqui a gente está meio que até contra a tendência, se você for olhar de certa forma essa venda aqui, que a estratégia deu para nós. Mas pode acontecer, no diário aqui, essa linha acaba ficando um pouco mais baixa, podia ajustar ela no diário aqui, mas está claro aqui que esse nível aqui é um nível muito importante, que se for rompido vai ter os vendedores interessados em entrar aqui nessa continuação. Próximo para o dólar Ien, eu vou primeiro aqui, no Rakanash a gente já vê que está tudo vermelhinho, o Ien é aquele que eu falei que está, que a gente pegou uma onda, mas olha só, teve a primeira vela verde aqui, e o que acontece? Nós nesse par chegamos lá próximo do nosso 2 para 1, a gente já tem que ficar esperto para não perder esse lucro aqui que já chegou próximo do nosso alvo, já deixamos ele correr bastante. Eu fiz uma brincadeirinha aqui com o dólar Ien, olha só, no Fibonacci, esse movimento de aqui, como se ele viesse expansão, retração, olha só, o nível importante é de 6 a 1, só que o que aconteceu? Esse nível de 6 a 1 aqui, ao invés de ter segurado, servido de suporte nele para ele poder continuar subindo depois, ele, o preço passou e ele funcionou como resistência, né? Então o próximo nível seria o nível de 50 aqui, que seria o próximo suporte, quando ele chegou ele já, também já passou e já está funcionando como um pouco de resistência também no dólar Ien, né? Assim, então pode não ser só uma, inicialmente poderia ser, né? Não, teve um movimento forte, retração, a gente tem sempre que tentar olhar pelos dois lados, quem está comprado, os touros, como que eles veem esses movimentos e quem está vendido, o que é motivo e tal, então ele está aqui nesse momento, mais um ou outro que está numa certa indecisão, porque ele também já teve uma forte expansão, se você for ver de venda aqui, né? Pode se esperar até, por mais que vá continuar aqui essa venda, ele ter mais uma retração antes de continuar descendo, coisa que a gente não quer ver, como eu falei, né? Porque já chegou próximo da nossa, nosso alvo, tá? Vou tirar esse Fibonacci aqui agora, porque fica poluindo o nosso gráfico, mas assim, se você for olhar, ó, friamente, é, teve cruzamento de média aqui, esse para, ele pode ter retração, pode, mas agora ele está bearish. Tem essa trendline aqui, que ele tem que romper para voltar a ficar bullish, né? As duas médias apontando para baixo, até a média de 144 já começou a apontar para baixo, então estamos numa posição tranquila nessa operação também, em relação a risco, já estamos no positivo, tá? Mas nós queremos ir garantindo algum lucro, então eu vou mover o nosso stop loss para o lucro aqui, ó, para qual posição? Respeitando a linha verde, aqui a gente, como a gente já está próximo da nossa meta, pode até, sendo mais agressivo, respeitar menos a linha verde, né? Desculpa, ali é amarelo, estou falando verde, mas é um amarelo. É, vou dar um zoom aqui, ó, daqui a pouco a gente já pode pensar em mover o stop loss para cá, tá? Bem mais próximo, por quê? Porque, porque fechar duas velas verdes aqui já é sinal de venda, mas enquanto ele estiver respeitando esse nível aqui, que a gente está aqui, ó, no 109, 38, vamos dizer que sim, né? A gente vai deixar, beleza? É, Eurien, outro que foi legal para nós, o Ien se valorizou em relação ao euro, tá? É outro que está mais próximo ainda da nossa meta, ó, também passou um nível aqui que pode, para a gente agora ficar como uma resistência, já teve dois, dois dias de baixa aqui, né? Ele ainda pode continuar descendo? Pode, mas essa aqui é outra que a gente está olhando para fechar, né? Por ter chegado já no nosso 2 para 1. Então, se eu colocar no Hakanashi ainda dá tudo vermelho, então ainda também está bem a pressão de venda, bem clara, tá? Mas a gente pode também ir pensando em garantir um lucrinho aqui, né? Pelo menos esse 21 aqui, ó, tá? Porque também essa temporada do Trader Tranquilão a gente teve algumas perdas, então vamos garantir pelo menos um 21 aí desse lucro, esperando que esse preço continue descendo mais, tá? Olha só, se a gente for pensar, é um espaço relativamente curto para o preço, por um lado, mas por outro lado, que você pode ver aqui, ó, ele tem que superar a máxima do dia que passou agora, quinta-feira, né? Porque aqui já abriu sexta, e abrir a máxima de quarta ainda subiu um pouco. Então já está, né? Estamos dando ainda espaço para o preço, de certa forma. Não estamos estrangulando ele lá num gráfico aqui de quatro horas, por exemplo, né? Colocando perto da média amarela, olha só, até no de quatro horas, olha só como é que está razoável, né? Esse top loss que a gente colocou. Esse par nós estamos lá, ó, com 31 dólares bruto, 30 dólares positivo, tá? Esse aqui já deu e passou também o nosso 2 para 1, que está sendo mais ou menos 13 dólares, 14 dólares nessa temporada, né? Ele já passou do 2 para 1, mas vamos também dar um espacinho aí para, quem sabe, ele continuar surfando essa onda do Yen aí, né? E por fim, o par que foi ruim para a gente essa noite, que foi o quê? Que foi o dólar australiano. Olha só, teve esse forte movimento aqui, se a gente ver nesse gráfico aqui, ele fica até mais impressionante. Olha só, um gráfico de uma hora, olha aqui. Ele fez esse pum, 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 que foi o quê? Teve dado positivo saindo lá de, se não me engano, 60 mil empregados novos lá na Austrália, tá? E ele fez isso, só que se a gente vier no diário, olha que interessante, ele parou exatamente na nossa média de 20, tá? E também nessa trendline que já estava desenhada aqui, ele respeitou uma trendline de baixa. Então foi positivo para nós, tá? Apesar de agora essa trade, agora nesse exato momento, está em um termo negativo, mas ele voltou quase na nossa entrada e nós já movemos o stop loss, estamos com um risco apenas de 0,7% da nossa conta, né? Que é aqui, ó, 7 dólares, eu já mostrei isso algumas vezes, mas é sempre bom mostrar aqui, ó, eu clico aqui em modificar a posição e a gente vê exatamente, ó, 0,74% da nossa conta, bem tranquilão, sem risco alto, tá? Vamos deixar, ó lá, beleza? Então era isso, foi isso que aconteceu no mercado esses dias, tá? Um momento de tensão global muito grande, né? Estados Unidos hoje também bombardeou o Afeganistão lá com uma arma que nunca tinha usado, um super míssil lá, teoricamente no conjunto de túneis do Estado Islâmico. Olha aqui, o ouro, olha como é que tá se valorizando fortemente nesse momento, também chegou numa trendline aqui, ó, que ele até deu uma rompida, né? Se a gente for ver. Então a gente pode esperar esse ouro vindo aqui, talvez romper, voltar aqui, retestar e continuar, pode ser, pra quem gosta de operar ouro, eu confesso que eu tô operando ouro. Eu já falei que eu consegui comprar ouro aqui, né? Numa conta minha pessoal, sem ser do trader tranquilão, tô com ela aberta ainda. E no, esse par aqui, eu confesso também na minha conta, eu não tinha tanto, não par, né? O índice da Bolsa dos Estados Unidos, eu não, não é uma coisa que eu costumo, não costumo negociar, tá? Mas essa semana, depois que ele ficou assim, eu comecei a fazer umas operações de day trade, tentando pegar esse rompimento. E é bem interessante como que ele tem muita volatilidade ao longo do dia. Ele tem tipo stop hunting, né? Que a gente fala, busca de stop loss o tempo inteiro. Então, ele tá dentro de um range, aí ele sai pra cima, aí você acha, não, foi rompimento. Aí ele volta, ele volta no range, rompe pra baixo, faz falso rompimento embaixo, muitas vezes ao longo do dia. Né? Aqui eu dei uma travadinha, mas não precisa da gente ver. Aí, ó. Olha só como é que fechou a Bolsa dos Estados Unidos hoje. Tá num momento interessante. Claramente um canalzinho aqui, né? Dá pra ver até uns 4 horas no diário, mas olha só, ele tá num canalzinho. O dia de hoje foi esse aqui. Ele abriu aqui, ó, mais ou menos, tá? E ele tinha possibilidade de ir lá em cima, continuar no canal, mas desceu. Opa! Eu dei um pause aqui que tocou a campainha. Voltando aqui, finalizou a Bolsa do dia hoje, assim, tá nesse canal aqui, né? Então, nesse momento de indecisão global, coincidindo, de toda essa turbulência coincidindo com o momento que a Bolsa dos Estados Unidos já tava, né, nessa... já tinha chegado num nível bastante estendido. No diário, a gente vê que tem bastante espaço pra ela voltar ainda na média de 114 e continuar subindo, né? Então, tá num momento bem interessante no mundo. Tem bastante essas coisas globais acontecendo, geopolíticas, né, tensões e a Bolsa dos Estados nesse ápice e muita volatilidade. O mercado tá interessante aí nesse mês de abril. Então, é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo do Trader Tranquilão. Espero que você tenha gostado. Estamos aí com 60 dólares de lucro, né? Nossa conta lá próximo de 10% de retorno desde o começo do projeto. E é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abração pra você e até o próximo. Obrigado por assistir.